Olha só que ambientação linda, porque a tendência agora é ter cores fortes, vibrantes, né? Cores fortes, imagina, por sinal, esse conjunto estofado com essa sala de jantar aqui em Buia Natural, não é espetáculo essa sala? Tá demais, tá linda, show! Isso, porém essa sala não tem, só tem pra janeiro. Tá. Mas se você quiser esse mesmo modelo em tabaco, temos ainda pro Natal. Dá uma olhada ali. Pro Natal você tem? Pro Natal. Por três pagamentos de R$ 480,00, você leva essa sala na cor tabaco, mesa com seis cadeiras, vidro bisotê, e você pode trocar o assento da cadeira se você quiser. Por exemplo, você pode colocar um tecido cru que vai combinar com aquele estofado que é o mesmo preço, dá uma olhada. Bom, aí já faz a sala toda, né? Já faz a sala toda. Três de R$ 550,00 você ainda tem esse conjunto estofado nessa cor pro Natal, por três de R$ 550,00. E por esse de preço você tem outros exemplos aqui. Por exemplo, esse aqui de canto, esse aqui é um canto no mesmo preço de três de R$ 550,00, você pode levar esse conjunto, porém só tem pro Natal três cores. Essa aqui está nele e aquelas duas opções de chinilha ali, ó. Somente essas três opções para o Natal. As três cores estão lindas. As três cores estão espetaculares, tecidos bons. Coro também nesse preço. Três de R$ 550,00, coro composto. Tem pra todos os gostos. Tem, tem mais duas cores também ainda para o Natal. Mesma coisa essa sala de jantar no mesmo preço. E olha que tá combinando, olha que linda, que tá em ferro. Essa aqui é ferro patinado, tem tratamento anti-corrosão, é a mesa com essas cadeiras. Aliás, tem outros modelos também, se você não gostou desse modelo, tá? Tá. Com vidro bisotê e ganho aparador de brinde da parceria. Gente, por esse preço, hein? Três de R$ 550,00 a sala completa. E pra fechar, sabe de ouro, esse aí é 100% couro, com pluma de gâncio, confortabilíssimo, por três pagamentos de R$ 990,00, você leva esse conjunto pra casa, para o Natal ainda, e tem mais duas opções de cores. Então, gostou? Claro que sim. Venha com o Piri 0800... 888, 888, 888. Parinho lá, vai.